Então, no lábio dessa paciente, a gente vai fazer correção de assimetria. Como ela veio de outros preenchedores já com essa assimetria, a gente precisa corrigir isso. Também tem uma assimetria já do lábio dela também inferior. Então, a gente precisa corrigir isso com volumização. Por conta da arcada dela, dentária, a gente precisa trazer mais volume no lábio inferior também. Então, a gente vai priorizar a volumização no lábio inferior. Então, a paciente já está anestesiada. Neste caso, a gente vai estar realizando o preenchimento labial no paciente madura. No lábio, que precisa ser valorizado mais o lábio inferior, que foi o caso que eu expliquei no comecinho do vídeo. Vamos lá! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.